Música Oi, tudo bem gente? Como é que foi sua semana? Eu espero, Deus, assim que tenha sido maravilhosa. O Casa Ideal está começando. E, como vocês sabem, nós estamos falando sobre quartos de casal. E já comecei a gravar, já temos dois programas falando sobre o quarto de casal. Semana passada, nós falamos sobre camas. As camas box chegaram pra ficar, tá? No programa anterior, falamos sobre elas. Fomos até a Anjos, uma loja especializada em camas. Dá uma olhada nas fotos, que legal. Música Tiramos dúvidas com o Marcelo, que é um rapaz que trabalha lá. Muito obrigado, pessoal, quem nos acolheu. Obrigado, Anjos, né? O pessoal todo da Anjos. Colchões maravilhosos. As camas lá são lindas. Deu vontade de deitar em tudo e não levantar mais, gente. Maravilhoso mesmo, viu? Compensa e dá uma olhadinha lá na Anjos Colchões. Tudo que tem, né? Pra cama. Muito bom mesmo, né? E ele acabou explicando, deu muitas dicas sobre tamanho de colchões, né? Por exemplo, a altura correta do colchão, principalmente para os idosos e as crianças, tá? Ele ensinou como você escolhe um colchão certo, na altura certa, né? E daí deixa seguro o ambiente pra quem vai usar, né? Se você quiser relembrar, entra lá no YouTube, tá? TV Paraná Casa Deal. Você verá todos os que já passaram dos programas. É bem facinho, tá? E escolhe o que você quer assistir de novo. Escolhe o da semana passada que você vai ver que tem bastante dica bacana, tá? Estamos, assim, falando sobre o quarto de casal hoje. E falamos sobre o gesso e a cama. E a cama é a peça mais importante do ambiente, não é? E elas estão cada dia mais modernas e práticas. E as box, como eu já falei, estão agradando cada vez mais as pessoas. E é por inúmeros motivos, viu? Tem otimização de espaço. O design fica clean, porque é limpinha, retinha. E, claro, a possibilidade de personalização das cabeceiras. Vamos combinar, né? O quarto de um casal é um ambiente que deve proporcionar o romantismo e o bem-estar. Por isso, para decorá-lo, é preciso que o gosto esteja de acordo com os dois. E o objetivo tem que ser de deixar um espaço sofisticado e aconchegante. O uso de cores neutras acaba agradando os dois. E deixa as cores mais fortes em detalhes, pequenos detalhes. Ou até na coxa, nos travesseiros, né? Fica lindo. A parede, onde irá apoiar a cabeceira da cama, deve ser tratada com muita atenção. Ela vai deixar seu estilo registrado. Por isso, buscar ajuda de um bom profissional é uma grande ideia. Ele vai te ajudar a escolher tecidos, cores, decoração, cortinas, tapetes e tudo que envolve o quarto. Trazendo um resultado sem exageros e também respeitando o gosto dos dois. Mas, se você gosta de fazer tudo, o caso ideal vem pra isso mesmo. Vem pra te ajudar, trazendo dicas, falando sobre tendências e te levando ao fornecedor, lojas, profissionais especializados pra tirar todas as dúvidas. Olha essa turma da pesada aí, ai, 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 olha isso! Gente, que saudade deu desse povo! Mas, vamos lá! Voltemos para as nossas cabeceiras. Hoje, a parede que está atrás da cama é a cabeceira, se a opção for a cama box, tá? Dá uma olhada. Separei algumas imagens lindas para nos inspirar. Temos várias opções para a cabeceira. Desde o papel de parede até painéis e madeira. Olha que lindo isso aí! E vai depender do seu estilo e gosto pessoal. As cabeceiras estofadas em captonê, captonê é aquele estofamento acolchoado, dividido por pontos, feitos com fios grossos, que formam saliências quadradas ou retangulares. Esse é o captonê, com o uso de variados tecidos, desde o veludo, o couro ou o linho. E temos também o botonês, tá? Que são iguais os captonês, porém, os pontos são marcados por botões. Por isso, o botonês. Ou placas. As cabeceiras estofadas adicionam beleza, funcionalidade e ação termoacústica. E muito aconchego, claro. Já que o encosto estofado é mais confortável que o encosto de madeira, por exemplo. Mas os dois são lindos também. Se você curte uma madeira, vai tranquilo na madeira, tá? E o tamanho varia de acordo com a cama e a proposta da decor que você vai fazer no seu quarto, tá? Os modelos horizontais dão uma ideia de um ambiente muito maior, ele é longo o ambiente. E o modelo vertical traz a sensação de um ambiente mais alto. O pé direito dele vai ficar alongado, tá? Isso tudo visualmente é uma jogada visual que a gente faz, tá? Principalmente, se as medidas avançarem o tamanho da cama, tá? Isso vai deixar muito maior também a sensação de amplitude. Então, se você pôr a capitone maior que a sua cama, vai ficar aparentemente com aquele ar maior dentro do quarto, tá? Algumas cabeceiras chegam a ocupar a parede inteira da cama. Olha essas imagens, que lindas! Funcionando também como painel. E como disse antes, o revestimento pode ser feito com diversos materiais. Tecidos, couro, camurça, veludo, que associado ao modelo escolhido, funcionam em qualquer estilo, tá? E fica lindo, gente! Cor, e até o teto. Ai, mas e daí? O tecido não vai ficar ruim até o teto? Não, fica lindo! Pode arriscar que fica maravilhoso. O couro, com aquele pré-sponto, sabe? Quando faz a costura por fora, assim? O couro fica um show! Eu acho lindo! Fora que é fácil pra limpar também, né? E temos também os painéis em madeira, que já são usados há mais tempo. A madeira humaniza o ambiente. Eu venho falando aqui sempre, né? Sobre a madeira dentro de casa. Por quê? Porque traz a natureza pra dentro. Os veios e as cores são variadas e deixam um charme todo especial. Alguns painéis, quando são bem projetados, podem ter até nichos. Olha que lindo que fica isso aí, com iluminação dentro. Ou até a iluminação de fita de LED atrás da cama. Já dá um ar todo misterioso dentro do quarto, hein? E tem as mais criativas. As mais criativas possíveis. Dá uma olhada nessas que separei. Gente, olha, o povo é criativo, hein? Fala a verdade. Eu adoro design. Eu adoro gente criativa. Olha que coisa mais linda. Não é? Olha isso. Não é demais? Imagina um painel assim, todo diferente no seu quarto. Vai dar um up até na relação. Fala a verdade. O maridão chega, olha e fala, meu Deus, o que que é isso? Vai ficar todo mundo feliz, viu? Tenha certeza. E temos também o uso de papel de parede, que também é um grande aliado na decoração. E quando misturamos com o espelho, o resultado pode ser surpreendente. O espelho, nós temos aquela jogada de profundidade. Se você colocar o espelho na cabeceira da sua cama, você vai dar profundidade no quarto, vai duplicar as imagens, quer dizer, vai aumentar. Tudo melhor. Então, se você tiver o espelho na cabeceira da cama, fica lindo, tá? E hoje, encontramos tantos motivos de papéis de parede com textura, laváveis, cores diversas, tá? Você vai vir comigo, caso ideal. Vai dar um rolê aqui na nossa cidade linda, porque a gente sabe que Arapongas tem de tudo. Não precisamos sair da nossa cidade. A gente só dá uma voltinha. A gente encontra tudo aqui em Arapongas, com os preços bacanas. É um povo de casa. Mas antes, eu acho que nós vamos parar um pouquinho. Vou aproveitar pra parar, tá? E pra parar, eu tenho antes um recadinho, hein? Pera aí, olha aqui, ó. A TV Paraná tá promovendo uma mostra de noivas e eventos, tá? Que será no dia 28, 29 e 30 de julho. Um beijão, fica com Deus. Eu já venho, hein? Aguenta aí. Luzia Oliveira Kawasaki Estética facial e corporal Limpeza de pele profunda com aparelho Microagulhamento com derma roller Acne, lipocavitação, radiofrequência Pós cirúrgico, depilação a laser Light Sheer, peeling, manchas, massagem Estria e celulite, dia da noiva e noivo Lançamento para verão, criolipólise Ligue a gente uma avaliação Luzia Oliveira Kawasaki Tecnóloga em estética e cosmética Salão Lieco, Rua Lore, 10, Parque Veneza Fone 3275-1595 Brasília Móveis Decor Há 55 anos atendendo Arapongas e região Está oferecendo um novo e variado estoque de guarda-roupas Estofados, salas de jantar, cama, colchões Preços e condições, preços e condições bem especiais Brasília Móveis Decor Continua vendendo conforto, beleza e qualidade Estamos esperando por você Sejam sempre bem-vindos em nossa loja Avenida Arapongas, 1462 Fone 3056-0600 E corri aqui na Sino de Ouro Para me arrumar um novo óculos Que a minha lente está meia ruimzinha Está gostando do programa? Está legal, né? Viu? Mas aproveita a dica aqui Dá uma olhadinha nos óculos que a Sino de Ouro tem Fora que a Nádia ajuda a gente um monte, né? Na escolha, né Nádia? Viu, Nádia? Passa o endereço para o pessoal A Sino de Ouro aqui na frente do Bradesco Isso, nós estamos em novo em endereço Avenida Arapongas, 1573 Em frente o Bradesco Novo aqui embaixo na avenida Bem pertinho Qual que é o telefone, Nádia? 3274-3173 Isso, e você ajuda assim Igual está fazendo aqui comigo Olha o tanto de óculos que ela separou Porque ela não me conhece, né? Eu compro aqui faz 20 anos já que eu uso óculos, né? Isso, com certeza Sempre com a gente, né Mara? Direto, só com vocês E aí, olha, já separou E eu vou experimentar E vocês vão ficar olhando Para ver se gostam de algum Que eu não levei, né? Porque eu vou levar Dá uma olhadinha aqui nos óculos Muito legal, gente E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu não aguento vir aqui Ficar só no degrau Eu gosto muito de pegar um novo De solar, né? Que coloca o grau nele E eu vou tirar umas dúvidas Aproveitar e falar com a Nádia Nádia, fala pra mim Diferenças, existe diferença na lente solar? Por isso que falam outros nomes Proteção, né? UVB, como que é esse negócio? Sim, tem as lentes polarizadas também Que ela vem É uma camada de proteção a mais Pra tirar excesso de brilho Luminosidade Então é um benefício a mais Que as lentes têm Além dos raios Controlar os raios ultravioleta UVBA E tem as polarizadas Alguns solar vem Outros não Se a pessoa não quer Tem sem ser polarizado E tem Ray-Ban Vogue Outras marcas nacionais Que vem com essas opções De lente também Então você tem a opção De escolher Os polarizados Com proteção E os não polarizados Também com proteção E nós fizemos um teste aqui Tem um testezinho Pra você ver Que realmente Há diferença nas lentes De sol E vem visitar aqui Dá uma olhadinha Faz o teste Pra você ver Que é chocante Não é? É muito legal Quem não conhece E começa a conhecer essa lente Realmente adora É bem confortável Eu vou experimentar Algumas Pra vocês verem Como que são lindas É difícil de escolher Agora né Nath Vamos lá Pessoal já escolhi Meu óculos Escolhi o óculos De sol E amei tudo Vem aqui no sino de ouro Confere tudo isso aqui De novidade Que eles tem direto Novidade em óculos Nunca fica no mesmo Cada vez que eu venho aqui Tem um diferente Mas vem aqui Sino de ouro Nadia Confirma aí o endereço pessoal Avenida Arapongas 1573 É o telefone 3274-3173 Em frente ao Bradesco Novo Aqui embaixo Na avenida Pertinho Obrigada tá amor Eu que agradeço Amália Obrigada Ó tô voltando tá Fica conosco Casa Ideal E voltamos Gente Chegamos Sabe Estamos aqui Na JS Móveis Né Estamos falando Sobre cabeceira Você que chegou Agora Deixa eu contar Já o que passou No bloco anterior Nós falamos Tudo que vai Na cabeceira da cama Certo E principalmente Sobre cabeceira de cama Estofada E eu falei pra vocês Vamos lá Que nós vamos conhecer de perto Ver como é feito Se tem a espuma Qual é a densidade É a mesma densidade De uma cadeira É a mesma densidade De uma cama Box Porque olha O box Se você tiver A sua cama box A cabeceira dela É a sua parede Então eu tenho Que tomar o maior cuidado Prestar bastante atenção Na hora de projetar Se não tiver Um profissional Que te ajuda Se você for projetar Sozinho Casa DAO Já tá dando Todas as dicas Pra você E aqui Nessa fábrica Na JS Móveis O pessoal abriu As portas Nós vamos Falar com o Fernando Mostrar tudo Pra vocês E principalmente Dá uma olhadinha Nessa aqui Que linda Olha a cor Um azul Tiffany Vou até sair da frente Pra você ver Que tem os botões Ó Então essa aqui É uma cabeceira Olha que tecido gostoso Dá um toque especial No seu quarto Né? Na cabeceira Deixa a parede linda Além de que você Além de você colocar Uma cabeceira dessa Com azul bonito Pode pôr também Um papel de parede Atrás Que fica maravilhoso Usar espelho O espelho Com esses botões Estilo strass Assim Fica maravilhoso Dá um toque Todo especial Na sua cama No seu Imagina Um quarto lindo Assim Meu Deus do céu E aqui também Na JS Também ele mostrou Tem várias cabeceiras Olha que lindo Esse puff Gente Ah impossível De não mostrar Né? Deixa eu mostrar Um negócio Pra vocês aqui Olha isso Então se tem um puffão Desse aqui no quarto Dá pra você guardar tudo Seu travesseiro Tua colcha Né? O edredom E fica com um puff Super bacana Né? E eu vou chamar o Fernando Que é o dono aqui Muito querido Nos recebeu Obrigado Fernando Seja bem-vindo A JS Móveis Cabeceiras De camas Estofadas Estamos no segmento Há três anos Já na empresa Construindo um sonho Como o nosso slogan Já disse E na área De cabeceira De cama A gente Temos referências Hoje Graças a Deus Temos vários modelos Várias estampas Várias composições De tecidos Exatamente Várias cores Na verdade Hoje a cabeceira Passou de ser Um objeto De decoração Hoje sim Ela é extremamente útil Né? Extremamente eficaz Por exemplo Vai chegar no inverno Principalmente A parede Fica sem nenhuma Caixa de cabeceira Pode dar um problema De frio Essas friagens Exatamente isso E é isso Ele dá um conforto Térmico E acústico Também Né? Porque ele na parede Vai até segurar mais O som dentro do quarto Exatamente É o conforto E a beleza Além de decorar Ele dá uma proporção Num conforto E uma qualidade de vida Muito maior E a gente Temos vários modelos Né? Mari Como você está vendo A gente faz O que a gente gosta A gente faz Com amor mesmo Nossas cabeceiras São extremamente Bem acabadas Tem esse compromisso De fazer uma coisa Bem acabada Para o nosso cliente Para ser uma coisa Bem aceita No consumidor final O Fernando E o Fernando Nós demos uma volta Aí na fábrica Né? E é praticamente Artesanal Exatamente 96% do produto São artesanal Tudo manual A mão do homem mesmo Por isso que a gente Faz com capricho Com amor mesmo Para nossos clientes E parceiros E eu achei legal Porque ele tem Uma área suspensa Aqui dentro da fábrica Onde fica um design Gente Existe esse grande cuidado Né? Da parte da fábrica Exatamente Trouxemos um design É Para a gente estar Meio desenvolvendo Um produto de qualidade Um produto inovador Para nossos clientes E eu acho que Já temos alguns resultados E futuramente Procuramos mais ainda É verdade Fernando Tira uma dúvida A espuma que coloca Nessas cabeceiras É a mesma Que é usada Numa poltrona Vamos pôr no sofá Olha Na verdade Essas cabeceiras nossas São feitas com várias Densidades de espumas É a nossa identidade A densidade das nossas cabeceiras Hoje são a 19 para 20 Né? Algumas calçadeiras Que vocês podem ver Aqui Que é melhor sair de perto Como você vai ser utilizado Mais para sentar Para se trocar Uma densidade um pouquinho maior De 21 Então na verdade Tem essa pouca diferença Mas na verdade É a mesma espuma Só a densidade que muda Mas é praticamente O mesmo tipo de espuma Esse aqui Está legal Porque você abre Também É um baú Isso Você pode ver Você abre Espera aí Ele vai abrir aqui Gente Eu vou para o lado de lá Também Espera aí Fernando Não fala não Que eu vou levar o microfone Exato Para vocês verem São É Bem utilitário O pessoal hoje Está vendo Questão de espaço Na verdade Nos quartos de hoje Na verdade A pessoa não tem Condição de colocar Um guarda roupa Alguma coisa assim Um roupeiro Hoje os roupeiros O quarto é pequeno O quarto é pequeno Então aqui você vai conseguir Colocar suas cobertas Travesseiros Várias coisas Cochas Várias coisas aqui dentro Vai ficar bem mais organizado Muito mais fácil A recorreria do dia a dia A gente sabe que é grande Então tem essa facilidade E esse conforto Fernando E a altura A altura é a mesma De um banco Esse aqui Exatamente Nós fizemos com uma altura Padrão Para a pessoa ficar bem acomodada Com os joelhos Na medida certa Para não ter problema De postura Vamos sentar Vai Pelo amor de Deus Vamos ver se dá mesmo Olha que delícia Então na verdade Você vai ter Várias utilidades para ela Tanto como um depósito Para você guardar Suas coxas O material de cama Como para você Se vestir Calçar o sapato Na verdade A gente chama ela Como calçadeira Exatamente Alguém chama de puff De peseiras Mas a gente chama ela De calçadeiras Porque na verdade A utilidade dela também É de calçar Algum sapato Alguma dificuldade Então tem essa facilidade Fernando Me fala uma coisa Já que nós estamos aqui Na parte técnica Falando da parte técnica A cabeceira Como que a pessoa Vai encaixar a cabeceira No box Tem alguma coisa especial Que coloca Certo Temos sim Na verdade Depende de modelo Para modelo Na verdade Temos as cabeceiras Que são praticamente Uns painéis Que vai ser direto Fixado na parede Com sistema macho e fêmea E tem aquela cabeceira Que é fixada Na sua caixa box Que se chama flamer Que é fixada Direto na sua caixa box Que você pode Não ficar diretamente Ligado na parede Tem pessoas que não gostam De fixar Não pode furar a parede Então Às vezes a parede Não é a casa dela Exatamente Às vezes A casa é alugada A imobiliária Tem problema de reforma Então A gente faz com sistema de flamer Eu vou estar mostrando Para vocês Alguns Enquanto você pega lá Eu vou mostrando aqui Aqui A cabeceira Gente Eu vou até puxar aqui Um pouquinho A parte dela Olha Dá para a gente ver Essa daqui Pode colocar Ou direto na parede Como ele falou Ou direto no box E olha aqui Que acabamento Vai até lá embaixo Com acabamento Né Fernando É como eu falei Esse é o sistema macho e fêmea Então na verdade É mais para painéis De camas Que você tem É chanfrado Então na verdade Isso aqui fica atrás Do painel Parafusado no painel E um parafusado na parede Certo E a hora de montar Você vai ter um encaixe Perfeito E vai ficar fixado Na sua parede Você pode arrastar Sua caixa box Sua cama Que ela vai ficar Colada na sua parede Já o sistema de flamer Que a gente estava falando É esse sistema A cama A cama daí sai Mas a cabeceira Fica firmona na parede Exatamente Fica firme Então não tem esse problema De balançar Realmente O pessoal gosta bastante Desse estilo aqui Por ter esse problema De balançar De ringir Às vezes E tem o sistema de flamer Esse sistema Ele é usado Na lateral da cama Embaixo Que tem Na verdade É um par Essa é a parte direita E temos também A parte esquerda O colchão fica aqui A caixa box Da cliente fica aqui E aqui vai parafusado Direto na sua cabeceira Então ela não vai A parafusa no box E a parafusa na cabeceira Exatamente Exatamente E fica bem preso Na verdade tem essa haste Para dar uma resistência maior Na verdade tem muita Pessoal pergunta Por que essa haste É para dar essa resistência Para ele não abrir Para ele não balançar Para ele ficar bem firme Bem acoplado Exatamente Com certeza E nossos flamers Tem esse sistema de acabamento Bem arredondado Porque Para não arranhar Não correr risco De nenhum acidente Para não bater o pé Não enroscar uma coxa Nada Então é bem acabado Tem essa preocupação De ser bem acabado É porque às vezes Você joga uma coxa lá Que linda Toda delicada E começa a puxar fio Pois é Não É não Aí a gente não quer isso Quer que a pessoa Estale a sua cabeceira E esteja um conforto E uma qualidade mesmo Olha Está bem acabado E nesse caso aqui A cabeceira tem que ter Que altura Na verdade a cabeceira Varia por modelo Por modelo Temos cabeceiras De 1,15m de altura Até 2m de altura Dependendo como o cliente quiser Mas nosso padrão É de 1,15m a 1,25m O padrão que mais sai E a largura Temos a de 90m A de 1m Que é de Caso de solteirão Que o pessoal fala A de 1,38m A de 1,60m Exatamente A 1,95m E até 2m Isso aí dependendo Conforme o colchão Da cliente A gente também fazemos Sobre encomenda Alguma coisa E daí a altura Sempre Sempre Na verdade assim Hoje a gente pesquisando Os colchões de hoje Com as caixa box A gente chegou A conclusão Que a maioria dos colchões Com a base Chega a 65cm Para começar O captonê Por exemplo Ah, espera aí gente Olha, interessante isso Essa faixa preta aqui Então, quero dizer o seguinte Com o pé Ela vai dar 65cm De altura Então Muitas vezes A gente colocava Com 50 E ela pegava muito No meio da cabeceira Então A gente teve que se adequar a isso Antes o colchão Na média Era 55 Até 60cm De altura No máximo Hoje tem colchão Até 72cm Tem colchão E no nosso Gravar lá no Anjos E tinha cama De quase 90cm De altura Que é aquilo Pelo amor de Deus Exatamente Por isso A gente tem que também Como desenvolve os colchões A gente tem que estar Desenvolvendo as nossas cabeceiras Também A gente tem que acompanhar Na verdade Nosso segmento Acompanha muito A questão do colchão Vocês Está andando O mercado está mudando Vocês também estão mudando Juntos Tem que estar juntos Exatamente Para o pessoal ver Então Isso aqui não fica no chão Não Não Tem um pezinho Que vai ser colocado O pezinho E dá 65cm de altura Na parte preta Que daí começa A cabeceira Realmente A parte preta Fica escondida Como aqui Por exemplo Vou dar uma demonstração maior Espera aí Vamos lá Ele vai tirar aqui Para a gente ver Ah Aqui tem um pezinho Gente Olha que legal Aí daqui Do chão Até aqui Temos 65cm de altura Certo Então o colchão Vai ficar bem 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 encaixado Aqui Então vamos acompanhando O colchão também Então o colchão O colchão encaixa aqui Então fica mesmo É o painel mesmo O painel A gente quer que apareça O painel Que dê um acabamento bacana Para o cliente Nossa Esse aqui está tão lindo Gente Está bem acabada mesmo Especial Você falou Uma cabeceira especial Na verdade Ela é toda capitoneia Ela possui 111 botões 111 111 botões São todos feitos à mão Essa dobra aqui Não é costura É capitonado Mesmo Capitonado original Às vezes a gente vê Umas cabeceiras Nos nossos concorrentes Que são costuradas Na verdade Dá um aspecto De capitoneia Mas não é Na hora que você chega perto Você reconhece Um capitoneia Que ele é bem dobrado Bem feito Tudinho à mão Cada dobrinha dessa aqui Tem uma mão De um funcionário nosso Gente É verdade Eu vi Nós estávamos lá Eu fui lá ver Estava bem legal mesmo Fica um moço por trás Assim puxando o tecido Exatamente Colocando o botão E esses botões Todos são encapados Naquele sistema De maquininhas Exatamente Todos eles encapados Temos também os botões cristais Que a gente pode estar colocando Nosso modelo Que fica também bem bacana Bem decorativo E é isso aí Botonê 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 Exatamente Viu? O caso ideal Vai ter que parar um pouquinho Nós vamos tomar uma aguinha E nós já voltamos Aqui no JS Móveis Mostrar tudo sobre Cabeceira de cama E no próximo Nós vamos falar sobre Tendências Cores O que tem de tecido Você ajuda a gente? Com certeza Estou à sua disposição O caso ideal volta? Já Já voltando Fica aí E uma paradinha Aqui na Charroa Gente Que loja maravilhosa Uma loja nova Aqui na Flamingos Estou com as irmãs Metralhas A Charmila E a Vanessa A Charmila É a designer De moda Olha que coisa mais chique Adoro design Adoro Não sei por que Quem gosta É apaixonado É verdade Charmila Está linda Sua loja Você está de parabéns Fala para nós Um pouquinho Há quanto tempo A loja está aqui? Nós abrimos a loja Faz oito meses Já faziam alguns anos Que a gente estava Trabalhando na cidade Através de sacolas E daí a gente O ano passado Deu esse primeiro passo De abrir o espaço físico Para a gente conseguir Mostrar mais A essência da marca Qual é a ideia Qual é o estilo Da Charroa Então isso materializa mais O estilo da marca Potencializa Então assim Foi um Um grande passo Graças a Deus Deu tudo certo Com a sua ajuda Que tudo aqui A malha fez o Tudo aqui foi Dedinho da malha Criações dela Ideias dela Então assim Está sendo bem bacana Foi um avanço Bem grande Para a marca Bem corajosa Você é Bem assim E está de parabéns Porque a loja Só está indo Isso Graças a Deus Está indo Foi um passo Que a gente deu A gente já tinha Algumas coisas Então foi adaptando Criando novos ambientes E isso fez com que A gente também Tivesse que se readequar E se readaptar As novas tendências As novas demandas Porque antes Era uma coisa A gente vendia um tanto Agora com a loja Tudo muda Então assim Foi bem desafiador Mas está bem bacana A gente está contente E tem que convidar O pessoal para vir Porque a loja A gente está super moderna Claro que Tem uns pitacos Mas mesmo assim Ela está bem moderna Tem um baita bom gosto Porque o design O meu design Não faz o que eu gosto Faz o que o cliente gosta Então está a cara Da charro Isso Com certeza Fica na rua Flamingos Na 387 Isso Telefone Nós estamos trabalhando Mais com o telefone No whatsapp Que hoje em dia Tudo funciona Pelo whatsapp Que é o 9918 3477 Acrescentando o 9 na frente Aí pode falar Diretamente com a Vanessa Então a gente atende Qualquer horário Pede condicional A gente manda Tem bastante Coisa legal Olha eu estou até Com uma blusa Charro Designer da Chamila Olha que lindo Que está Eu amei gente Tem tudo aqui Eu amo essa loja Adoro essa loja As roupas são muito legais Porque tem a personalidade dela E o estilo dela Vanessa Vamos aproveitar Dar uma dica Dar uma dica aí De moda Hoje para hoje Para hoje Esse verão Veio com tudo As saias longas E a gente separou Essa saia Que é o modelo sereia E com as regatinhas Que fica um look Super moderno E bacana Então assim O estampado Vem com tudo Todo verão E umas estampas Muito chique Está com a cara Com a cara da charro Vanessa Fala para mim Olha eu vi que tem Três cores aqui Você acompanha A cor da estampa Isso Isso Dá para fazer Três looks A pessoa pode Escolher uma Uma das peças Na parte de cima E até Pegar alguma Que já tem No guarda roupa E utilizar Com a peça De baixo Também Que fica super legal E esse tipo De blusa Que é um abordado Super delicado Eu posso Para uma balada Até a noite Tranquilo Pode usar de dia Hoje A pedraria Está em alta Usando de dia E também Já fica um look Super legal Para sair Para a balada Já Aí Está aí a dica Vem aqui na charro Porque além de tudo Elas montam Um look Para a gente Conforme o estilo Da pessoa Conforme o jeito E o que você fala Elas duas aqui Pega na hora Vem aqui na charro Gente Vem para cá Fica conosco Caso ideal Oliveira Kawasaki Estética facial E corporal Limpeza de pele profunda Com aparelho Microagulhamento Com derma roller Acne Lipocavitação Radiofrequência Pós cirúrgico Depilação a laser Light shear Peeling Manchas Massagem Estria Celulite Dia da noiva e noivo Lançamento para verão Criolipólise Ligue a gente Uma avaliação Luzia Oliveira Kawasaki Tecnóloga em Estética E Cosmética Salão Lieco Rua Loury 10 Parque Veneza Fone 3275 1595 Brasília Móveis Decor Há 55 anos Atendendo Arapongas E região Está oferecendo Um novo e variado Estoque de guarda-roupas Estofados Salas de jantar Cama Colchões Preços E condições Bem especiais Brasília Móveis Decor Continua vendendo Conforto Beleza e Qualidade Estamos esperando Por você Sejam sempre Bem-vindos Em nossa loja Avenida Arapongas 1462 Fone 3056 0600 E voltamos com o Caso Ideal Gente, estamos aqui na JS Móveis De cabeceira de cama Coisa mais linda Como estamos falando de quarto Quarto de casal especificamente Estou falando sobre a parede Onde vai a sua cama O box Que acaba virando uma cabeceira A parede toda, né? Com certeza E o Fernando está aqui nos auxiliando Mostrando, conversando Contando como que é Como que faz Como que coloca Como que prende na parede Está tirando todas as dúvidas nossas, né Fernando? É isso, com certeza É tirar algumas dúvidas Que o pessoal vê a cabeceira pronta Não sabe o trabalho O que dá E como é que é feita Então a gente Exatamente Ela vê toda ela bonita Mas por trás dela Tem várias pessoas ali trabalhando Fazendo ela com capricho Com carinho Quantas pessoas você tem na sua indústria? Hoje nós estamos chegando a 52 colaboradores Nossa, que beleza, gente É bonito até de ver, viu? Tá de parabéns, viu, querido? Enquanto o Brasil está lutando aí Vocês estão crescendo Isso é benção de Deus mesmo, né? Isso mesmo É uma benção Cada dia a gente tem que agradecer a Deus Por ter Ser responsável por esses empregos, né? Que hoje a gente vê os empregos aí Exatamente Com certeza Sem dúvida É uma responsabilidade muito grande É verdade Gente, olha Eu, verdade Eu me sinto muito feliz De ser aqui em Anapongas De ter um empresário legal Assim como vocês Com essa mente aberta Buscando a mão de obra E ajudando tanto a família Viu? Vocês estão de parabéns, viu? Que bom Obrigado Obrigado a gente Que tem que agradecer Nossos clientes e amigos Que sem eles Não seria possível esse sonho Então, cada cliente Tem uma parte aqui É responsável também Por um funcionário Por um emprego É verdade Então, tudo de parabéns, viu gente? E vamos continuar falando aqui Viu, Fernando? Ele me mostrou aqui, gente Uma cabeceira de cama Que eu falei assim pra ele Que tem tanta utilidade Que eu não vou nem começar a falar É, várias utilidades Na verdade, né? Então, é igual a gente Estava comentando sobre o espaço Hoje o espaço é bem reduzido Então, a gente criou uma cabeceira Que é bem diferente, né? Que o pessoal tenha gostado bastante Ela é bem robusta Bem... Na verdade No mesmo momento que ela é robusta Ela é bem delicada, né? É uma mescla de... Disso, né? Então, a gente A nossa cabeceira itália, né? Que ela tem um... Fernando, vem pra cá Com licença Toda Olha, gente Dá uma olhada nisso Que legal Na verdade A sua caixa box vai estar aqui Na verdade Ela vai ficar em cima da sua caixa box Na hora que você abrir É leve Não é pesado Com todas as dobradiças Na cor negra Pra dar um acabamento melhor E aqui é feito o baú Que vocês podem estar vendo Ela tem 60 centímetros de profundidade Praticamente Então, cabe bastante coisa aqui Isso aqui é uma alternativa Porque você não quer a calçadeira Não quer a peseira Às vezes nem tem lugar Não tem lugar Exatamente Não tem... E a gente proporciona isso Fica bem mais compacto o seu quarto Travesseiro fica Num lugar muito mais próximo de você E você pode guardar o que você quiser aqui, né? Então, a gente acha bem bacana esse modelo Essa cabeceira, particularmente Ela é feita num veludo Nossos tecidos 98% são importados E esse veludo aqui é bem bacana Que o pessoal compra muito pelo toque Então, na hora que eles tocam nessa cabeceira No tecido Que sente o veludo Esse é um relevo Eles acabam se apaixonando E é esse o nosso objetivo, né? Que a pessoa se apaixone Com o nosso produto E apaixona mesmo Porque, olha É bem gostoso mesmo Um toque do tecido é muito gostoso E um acabamento, hein? Olha isso aqui, gente O acabamento A gente é tudo feita com um vivo, né? No acabamento Pra não ficar mostrando grampo nenhum Pra não ficar enroscando nada Então, não tem perigo Não tem... Não tem essa preocupação Ficar bem acabado Nosso acabamento, hoje em dia É o nosso diferencial É verdade, tá mesmo E os tecidos Eu achei bem legal Essa aqui é um marrom, né? Exato Fernando, tem alguma tendência Pra cabeceira de cama Que vocês notam, né? Porque agora vocês atendem Em outros estados, né? Exatamente Na verdade, a tendência Tem muito de estado pra estado Sandra Catarina Tem um estilo diferente Do Rio Grande do Sul Paraná é um estilo diferente São Paulo já é uma cor mais clara Já é um linho Que é um linho É um clássico, né? Que é, na verdade Imitação do linho Hoje que a gente está vendo Bastante forte O veludo Que ganha aqui no Paraná Bem Hoje o veludo está em alta Na verdade até em sofá Você pode estar vendo Pode ver tanto em poltronas E também em Santa Catarina O veludo, né? Na verdade o sué de animais Que sai muito na região de Santa Catarina Será que não é por causa Também da temperatura De ser mais frio Pro lado de cá? Também, também Isso é, na verdade Até pela terra nossa A terra roxa O pessoal tem essa De ser mais pra cor escura Numa cor neutra Uma cor mais café Marrom Então tem essa preocupação também Santa Catarina Mais região mais areia Mais praia Essas coisas Já são uma cor mais Mais pro café com leite Mais pra clara São Paulo já é bem mais clara Já é outra Então é Então cada região Tem uma sua tendência Na verdade Hoje vem forte a cor no vinho Que o pessoal está gostando bastante Que são as cores bem berrantes Essas cores assim O pessoal gosta muito Pra decorar Então hoje a cor vinho É magenta, não é? É, então é uma É uma Magenta Isso, é verdade Então tem um mix muito grande De cores Hoje o pessoal brinca muito Com os tecidos Hoje tem tecidos Que você pensa Que não vai Que não vai vender E acaba sendo Acaba sendo vendável Entendeu? Por exemplo A cor vermelha A gente acha que Que não ia vender tanto Hoje Hoje estamos 30% Da nossa venda no vermelho Então sai bacana Então a gente tem que ter esse tecido Senão a gente Acaba perdendo as vendas Entendeu? Eu acho que o povo Está com menos medo De ousar Exatamente Hoje o povo Está perdendo esse medo E está ousando cada vez mais Hoje você vê Poltronas diferentes Cabeceiras Extremamente diferentes Então Você pode ver a Tunisa Que ela é uma cabeceira diferente É uma cabeceira Que ela tem O que a gente chama de orelha É, nós vamos lá Exatamente Então temos essa diferença hoje Hoje não é mais aquela Hoje não tem mais espaço Para mesmo isso Por exemplo Hoje modifica muito Muito rápido Então Hoje é lançamento Amanhã já não é lançamento E já temos que buscar Outras coisas novas A internet ajuda Nossa A gente fica com o conhecimento Do que está passando no mundo Exato Tanto a internet Como a novela As novelas principalmente Que ditam a moda Então a gente pega Essas inspirações também A gente vai procurar As informações Então hoje o povo Está muito, muito ousado Então Viu E esse vermelho É vermelho mesmo Não é vermelhinho É vermelhão Esse vermelho foi feito Para impactar realmente Ele impacta E é um Na verdade Você vê Um toque bacana Ele é um vermelho Só que ele é um vermelho Vivo Vivo e vibrante Porque você coloca a mão nele Você sente um conforto Você sente um Essa vai Eu tenho que pôr a mão também Gente Que delícia E assim Ele ficou um clássico Exatamente Que o Capitonê é clássico Com certeza E o vermelho no Capitonê Mais clássico Com certeza Sem dúvida Esse é o nosso objetivo Então Ela é para impactar Eu acho que nós estamos conseguindo Eu achei legal assim Que é tudo Capitonê Mas cada um com um desenho diferente Exatamente Na verdade Assim O Capitonê Na verdade É igual ao especial Ele é o Capitonê Praticamente original Esses aqui São os Capitonês Que a gente fala de cortado A gente na verdade Cortado a espuma Então dá um aspecto Do Capitonê Igual eu comentei para você E fica bem bonito E fica diferente Então na verdade É um Capitonê diferente Vamos dizer assim Tem vários estilos De Capitonê Vamos supor assim Bem criativo Criativo Exatamente E a pezeira Que você fala Está muito bonito Esse estilo aqui Vamos tirar para ver Olha que lindo Gente que está A forma dele E também É mais um baú Mais um baú Mais um baú Encapado em todo Em microfibra A gente não usa o TNT Por que que acontece O TNT A gente vinha usando E estava dando muito problema De bolor De umidade Então acabamos Pegar aderindo Para microfibra Porque na verdade Microfibra nada mais é Que um tactel De short Então ele fica Muito mais resistente A fungos Então a gente tem Essa preocupação também Com o nosso cliente Colocar uma coisa boa E a parte preta Que ele está descrevendo É essa parte preta Você pode ver Que algumas cabeceiras Têm a parte preta Mas é a TNT TNT Os poros deles São bem mais abertos E fácil De tirar a poeira Do TNT Exatamente Exatamente A microfibra Você passou um paninho Ela está limpa Exatamente TNT na verdade Você sujou Ele mantém Exatamente É esse o grande problema Do TNT Ele embolora também Bem fácil Exatamente Ainda temos algumas partes De TNT Mas não na utilização De cabeceiras Algumas partes TNT também é importante Viu E daí vamos olhar Mais um aqui Olha que legal Essa outra Está diferente Da impressão De um sofá Isso Exatamente Que é o encosto De um sofá Exatamente Na verdade Essa cabeceira nossa Ela tem essa opção Da pessoa brincar Ainda mais com as cores O que acontece Ela pode fazer um composê Que a gente chama Ela pode usar Colocar um marrom Na lateral Colocar um amarelo Do jeito que ela quiser Então ela tem Essa possibilidade De ela fazer esse composê Porque ela pode brincar Com as cores Personaliza Personaliza Exatamente Ela tem uma parede Um papel de parede Escuro Ela pode usar E colocar Parecido com papel de parede Dela Isso vai com a cliente Por isso que tem essa opção Nossa Está muito legal Está diferente Gente Daí você personaliza Lembra que nós falamos De personalizar É isso aqui Essa outra aqui Já é Na verdade Essa aqui já é Para umas pessoas Que preferem No corino Na verdade No tecido sintético Que a gente chama Então essa aqui Mas o pessoal Que tem opção Tem pessoas que tem opção Por exemplo A sua alérgica Ao suede Tem o alérgico Renite Então essa aqui Já é para esses clientes Tem pessoas que não Conseguem ver Se não for sintético Então tem que ter essa opção É E fica legal Exatamente Agora eu achei linda Essa aqui Com essa orelha Que o Fernando falou Gente Olha que lindo Isso aqui Se vocês lembrarem Até no primeiro bloco Eu passei uma imagem Com uma dessa cabeceira Aqui Olha Igualzinho Isso aqui Coisa mais linda Na verdade Na verdade É o seguinte Essa cabeceira Foi feita Planejada Para ela Sentir Abraçada A pessoa Sentir Se abraçada Ela abraça Sua caixa box E sua cama Na verdade Você sente ainda Mais conforto Essa era A intenção Nossa E O design Que é Igual eu falei Para você Hoje a gente Também tem que usar Temos aqui Atrás de novidades Para passar Para nossos clientes Então a sensação É essa Encaixa A cama box Aqui certinho E ela fica Com essa Orelha Essa orelha Que na verdade Ela vai abraçar A sua caixa box No seu colchão Gente Ficou linda Tomara que vocês Estejam Vendo De perto Mesmo Sentindo Como que está Legal isso aqui Quem está perto Aqui vê Diferente Talvez Provavelmente Mas olha com carinho Porque é legal mesmo Esse design Aqui na lateral Ficou muito bacana Mesmo Música 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 A CIDADE NO BRASIL A J.S. Móveis não vende só a cabeceira, não faz só a cabeceira. Eles estão com uma nova ala dentro da indústria, que é totalmente direcionada a esse mobiliário mais de design, né, Fernando? Correto. Na verdade, a gente está evoluindo para linhas de poltronas, né, puffs, decorativos, né, e estamos evoluindo, né, graças a Deus, aí estamos obtendo sucesso, graças a Deus. Tá linda, tão lindos os puffs, tá muito diferente. Nós estamos com o Vitão aqui, o Vitão é o braço direito de todo mundo, né, Vitão? Que recado que você falou agora ali para nós, que a pessoa passa quanto tempo dentro do quarto? Então, gente, as pessoas passam um terço da vida dela dentro do quarto, ou seja, você tem que escolher uma coisa essencial para você passar um terço da sua vida, gente, é bastante coisa mesmo. Ou seja, cabeceira e poltrona é sempre uma questão de gosto, e aqui nós fazemos de todos os gostos, desde o mais retrô ao mais moderno. Pelo amor de Deus, vou levar comigo esse menino, para fazer propaganda para mim, gente! Ai, que gracinha! Obrigado, Vitor! De nada! Que gracinha! Brigadão, tá, meu amor? Eu agradeço por estar participando. Fernando, obrigado, viu, por ter nos acolhido, recebido da TV Paraná, a gente fica muito feliz, o Casa de Al também, tá? Eu que só tenho a agradecer a vocês aí, e espero ter tirado algumas dúvidas e mostrado o que é uma cabeceira, entendeu? E vamos mostrar também o PUF, né, que é uma linha, que é uma invenção nossa, na verdade, a gente chama de bruxaria, na verdade, né? Vamos dizer assim, é uma coisa bacana, né, na verdade, para a linha, para a externa, para ter uma área interna. Ocupa pouco espaço, olhando visualmente, ela é um PUF normal, redondo, só que ele é um multiuso, vamos dizer assim. Pode ser desde uma criança fazer um dever de casa, ou você tá com uma área de lazer, um momento de confraternização com seus amigos. E vocês acreditam que eles desenharam isso aqui para as crianças escreverem, né, gente? Vocês acreditam, né? Com certeza não foi, não foi. Não foi, não foi. Ó, mostra aqui, mostra. Puxa, Vi. Vai, puxa aí, Vitão. Gente, adivinha para que que é isso? Não, na verdade, a gente foi feito, praticamente, para a gente ter esse momento de lazer, né? Se você quiser jogar, você pode jogar desde um carteado, é, que foi nesse objetivo nosso, desde uma confraternização, tomar uma cervejinha, um refrigerante, um petisco, e esse é o nosso objetivo, na verdade, né? Então, trazer esse momento também de confraternização, esse momento bacana na nossa família, que eu acho que todas as famílias têm que ter. É verdade. Então, é uma coisa inovadora, que eu acredito que não vai se ver em todos os lugares, mas aqui a gente está... Vocês estão até concorrendo, não é? É, a gente estamos concorrendo em alguma área de design, né? Que o nosso modelista, nosso prototipo, está fazendo, e vamos esperar, estamos bem confiantes, né? Nove, nove. Nove, nove, exatamente. Exatamente. Gente, o Cássio Ideal acabou. Ah, que dói, hein? Está muito legal, vocês tinham que vir aqui no showroom com o Fernando, o Vitão, né? Pode vir visitar. Pode, com certeza. Estamos de portas abertas para receber todos vocês. E, graças a Deus, é na rua Ruxinol, 4321, telefone 3275-6566. Fica bem pertinho aqui da Santa, né? Da rotatória da Avenida Ruxinol, da Santa Rita. E estamos de braços abertos. E agradecendo também, igual eu já falei, a todos os nossos clientes, de coração mesmo. Sem vocês, isso aí não seria possível. Um abraço. Viu, e o Cássio Ideal para, mas assim, desejo a você uma semana maravilhosa. E lembrar, né, que o ideal é aquele que está dentro de casa, né? É aquelas pessoas que a gente ama, aquelas pessoas que estão assim, ó, num círculo com a gente, né? Seja no carteado, o que for, é essa família que a gente ama. Isso é que importa na vida da gente. O Cássio Ideal se importa com a decoração, mas a gente quer que você se importe com aqueles que te amam, tá bom? Então, uma semana maravilhosa. Deus abençoe e até semana que vem. Ó, um beijão. Manda um beijo lá, Vitão. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até mais. Até mais. Olha cada foto linda. Olha cada imagem linda. Ai, ai, ai. Olha isso. Não errei, Lu. Não é imagem, não é cada foto linda. Eu coloquei umas fotos do que nós já fizemos. Eu coloquei umas fotos do que nós já fizemos.